Olá pessoal, eu sou Paulo Silas e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial, vou ensinar uma dica como aplicar máscara de corte no Photoshop. A máscara de corte permite usar o conteúdo de uma camada para a máscara da camada acima dela. Eu tenho duas camadas, a camada background, que é a camada da imagem, e eu tenho a camada de texto, onde eu apliquei aqui um texto, utilizei a ferramenta de texto, horizontal type 2, ferramenta de texto horizontal, eu selecionei uma fonte, o tamanho da fonte, centralizei o texto e selecionei uma cor. Vou estar selecionando aqui a ferramenta Move Tool, e eu tenho agora duas camadas. A camada background, eu vou estar movendo para cima da camada box. E para isso, eu tenho que estar desbloqueando a minha camada. Se você não sabe como está desbloqueando uma camada, na descrição do vídeo, encontra-se um link como desbloquear uma camada. Após desbloquear, basta clicar com o botão esquerdo e mover para cima. A camada foi desbloqueada, e quando você desbloqueia a sua camada, ela fica como layer 0. Ela vem como background, e ao desbloquear, ela fica como layer 0. E agora eu vou estar aplicando a máscara. Vou pressionar a tecla Alt, e eu vou estar aqui, posicionando entre uma camada e outra, bem no meio. Então, ao pressionar a tecla Alt, nós temos essa setinha preta para baixo aqui. Então, eu vou clicar, e ao clicar, foi aplicada a máscara. E eu tenho o meu fundo aqui, com o fundo render, ou seja, esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco, significa que é um fundo transparente. Eu posso aplicar um fundo, posso criar uma nova camada. Então, eu vou create new layer, vou criar aqui uma nova camada, create new layer. Eu tenho aqui a nova camada, eu vou arrastar aqui para baixo de todas, e vou preencher com uma cor. Então, vou na paleta de cores, em foreground, eu já tenho uma cor aqui que eu selecionei. Vou clicar em OK, e vou estar preenchendo aqui, utilizando uma tecla de atalho. Vou pressionar Alt, Backspace. E dessa forma aqui, eu deixei com fundo. Caso você não queira, é simples, basta estar excluindo aqui a sua camada, basta pressionar a tecla Delete, e dessa forma você pode estar salvando a sua imagem sem o fundo. Caso você queira voltar a sua imagem, ou seja, você tirar a sua máscara, para desfazer a sua máscara, basta pressionar Alt novamente, deixa posicionar bem no meio aqui, tecla Alt. Vocês estão vendo o quê? Uma setinha para baixo, com um traço na diagonal. Então, basta clicar, e a nossa imagem, ela vai ficar sem a máscara. Então, vou voltar aqui, vou aplicar a minha máscara. Dessa forma, nós aplicamos a nossa máscara. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos.